Oi, pessoal, tudo bom? Meu nome é Augusto e eu vou estar falando com vocês hoje e amanhã sobre problemas de fluxo para maratona. Especificamente hoje a gente vai estar falando sobre o problema de fluxo máximo. Então, vamos começar vendo algumas definições e notação que a gente vai usar. Quando a gente vai falando de fluxo, essencialmente, a gente vai usar grafos direcionados. Ou seja, a gente vai ter um conjunto de vértices, aqui, por exemplo, A, B, C e D. E a gente vai ter um conjunto de arestas. Cada aresta vai ser um par ordenado, por exemplo, AB e AC. E a gente fala que o par é ordenado porque se uma aresta a gente define como AB, ela vai de A até B. É diferente, por exemplo, de uma aresta que iria de B até A, que a gente não tem nesse grafo. Além disso, também, a gente vai trabalhar com grafos ponderados, o que quer dizer que, para cada aresta, a gente associa um valor, que é o peso da aresta. Então, por exemplo, aqui o peso de AB é 3, o peso de AC é 2 e assim por diante. Para problemas de fluxo, os grafos que a gente vai tratar vão ser chamados de redes. Uma rede, nesse caso, vai ser essencialmente um grafo orientado, como esse daqui, onde a gente define dois vértices especiais, um para ser a fonte e outro para ser o dreno. A fonte a gente vai denotar por S, do inglês, que é source, e o dreno a gente vai denotar por T. O nome em inglês, geralmente usado, é sync, mas também começa com S, então a notação usual é T mesmo. Também vamos dizer que cada uma das arestas tem uma capacidade. Então, por exemplo, de S até A, a gente vai colocar uma capacidade 3, de S até B, uma capacidade 4 e assim por diante. E aqui esses zeros estão representando que, por enquanto, eu não usei nada dessa capacidade. Para entender a motivação desse modelo, o pessoal geralmente compara, por exemplo, com um encanamento, onde cada aresta é um cano e a capacidade é quantos litros por minuto esse cano suporta. E S seria, por exemplo, uma fonte para onde está entrando água e T é para onde está saindo água. Ou, por exemplo, um circuito elétrico, onde cada aresta é um fio e a capacidade é a quantidade de corrente que o fio suporta. Mas o exemplo que a gente vai estar usando aqui é um que eu gosto, que é um sistema de estradas de mão única. Nessa analogia, cada aresta vai ser uma estrada de mão única, de mão única para representar o fato que a aresta é orientada. Cada vértice é uma junção de estradas. A fonte, você pode pensar como uma fábrica de onde estão saindo caminhões constantemente. Está sendo um fluxo de caminhões. E o dreno é onde esses caminhões querem chegar. Pode ser um depósito, por exemplo. E a capacidade de cada uma das estradas representa, por exemplo, quantos caminhões conseguem passar por ela a cada minuto, dependendo da largura da estrada, trânsito, esse tipo de coisa. Imagina, então, que você é a pessoa que vai decidir como vai ser o fluxo de caminhões da fábrica até o depósito. Então, para cada estrada, você vai escolher um número que vai ser o número de caminhões que vai estar passando por aquela estrada a cada minuto. Então, por exemplo, você pode estar decidindo que para essa estrada vai passar um caminhão a cada minuto, para essa aqui vai passar 4, que é a capacidade total, e assim por diante. Você percebe aí que surge uma ideia de fluxo. Vamos definir isso formalmente. Dado uma rede, onde você tem aqui os vértices, arestas e as capacidades, um fluxo vai ser uma atribuição que você vai fazer para cada aresta de um valor. Então, aqui, por exemplo, a gente definiu 2, 4, 1. E você quer que esse fluxo respeite algumas regras. Primeira, é que você quer que o fluxo de cada aresta seja menor ou igual à capacidade dela. É para isso que você definiu capacidade. Então, aqui você tem o fluxo 2, que é menor que a capacidade 3, o fluxo 4, que é a capacidade total, e assim por diante. Você também vai dizer que o fluxo é maior ou igual a zero. A gente não vai trabalhar com fluxos negativos aqui. Além disso, você também quer que a gente tenha o que se chama de conservação de fluxo. Ou seja, para cada vértice, que não é nem a fonte nem o dreno, você quer que a soma do fluxo de todas as arestas que vão entrar nesse vértice seja igual à soma do fluxo de todas as arestas que vão sair. Então, por exemplo, para um vértice V, se ele estiver na nossa analogia dos caminhões, ele é uma junção de estradas e eu quero que o fluxo de caminhões que está entrando nesse vértice seja igual ao fluxo de caminhões que está saindo. Isso quer dizer, essencialmente, que os caminhões não estão nem desaparecendo, nem aparecendo na junção, no vértice. A gente pode ver, por exemplo, nessa rede que o fluxo que a gente colocou é válido. A gente tem, para o vértice B, um fluxo de 4 entrando e um fluxo de 3 mais 1, que é 4, saindo. E a gente tem no vértice A um fluxo de 2 mais 3 entrando e um fluxo de 5 saindo. Então, a conservação está valendo aqui e esse é um fluxo válido. Agora, para dar um contra-exemplo, vamos olhar para a mesma rede com uma atribuição diferente de fluxo, onde a gente tenta colocar em cada aresta a capacidade máxima dela. A gente pode ver aqui no vértice B que a gente tem 4 de fluxo entrando, só que tem 3 mais 2, que é 5, saindo. Então, já não é um fluxo válido. Ao mesmo tempo, também no vértice A a gente tem 3 mais 3, que é 6 entrando e só 5 saindo. Então, de fato, esse não é um fluxo válido. A partir dessa propriedade da conservação de fluxo, a gente pode mostrar um teorema que é, basicamente, todo o fluxo que sai da fonte é igual a todo o fluxo que chega no dreno. Ou seja, globalmente, na rede, o fluxo se conserva. E esse fluxo total, que é o que sai da fonte e chega no dreno, é o que a gente vai chamar de fluxo total. Então, por exemplo, para essa rede aqui de cima, a gente tem que sair 2 e 4 da fonte e chega 5 e 1 no dreno. Então, a gente diz que o fluxo total é 6. Mas esse valor de fluxo total vai depender de como você atribui o fluxo à sua rede, ou seja, dos valores de fluxo que você escolhe para cada aresta. Para mostrar isso, vamos apagar esse fluxo inválido aqui de baixo e vamos colocar um fluxo válido diferente do de cima. Você pode ver aqui que da fonte está saindo 4 mais 3, que é 7, e está chegando no dreno 5 mais 2, que é 7. Então, o fluxo total é 7. Isso mostra para a gente que diferentes atribuições válidas de fluxo podem resultar em fluxos totais diferentes. A partir daí, surge a questão de, dado uma rede, qual é o maior fluxo total que você consegue, e esse é o problema do fluxo máximo. Vamos definir isso um pouco mais formalmente. Nesse problema, você vai ter como entrada uma rede, ou seja, um grafo orientado com vértices e arestas. Dois desses vértices vão ser a fonte e o dreno, e cada aresta vai ter uma capacidade que a gente vai falar que é inteira. Você quer encontrar um fluxo, ou seja, um valor inteiro para cada aresta, de maneira que esse fluxo seja válido, ou seja, ele tem que respeitar a restrição de que o fluxo em cada aresta é menor que a capacidade, e em cada vértice, que não há fonte nem o dreno, o fluxo se conserva. E, além disso, a gente também quer que o fluxo total seja o máximo possível. Nesse caso aqui que a gente mostrou, por exemplo, o máximo possível é 7. Antes de começar a falar das soluções para esse problema, dos algoritmos que resolvem esse problema, deixa eu fazer uma observação aqui. Eu falei que, como entrada, a gente vai ter capacidades inteiras, isso porque, essencialmente, na maratona, a gente vai lidar com problemas onde a capacidade das arestas é inteira, mas eu afirmei também que a nossa resposta, as saídas vão ser inteiras. Você pode ter fluxos com valores fracionados, só que tem um teorema que se chama Teorema do Fluxo Inteiro, que, essencialmente, diz que se a entrada tem capacidades inteiras, existe pelo menos uma solução com fluxo total máximo, onde o valor do fluxo em cada aresta é inteiro. Então, a gente, sabendo que existe uma solução ótima com fluxos inteiros em cada aresta, a gente vai restringir a nossa saída para fluxos com valores inteiros. Certo, então a gente viu a definição do problema de fluxo máximo. Só que você pode estar pensando, ah, eu só vou usar isso na maratona quando me deram um problema que é exatamente esse. Eles me dão uma rede, capacidades, e eu tenho que devolver qual fluxo máximo. Mas, na verdade, o poder de saber fluxo não está em resolver o problema específico, e sim em modelar outros problemas como um problema de fluxo. Inclusive, problemas que, à primeira vista, não parecem ter nada a ver com fluxo. Para dar um exemplo disso, vamos falar de um problema que vocês fizeram hoje durante o Contest, o problema B. Esse problema é original do VA, problema 11418, e nele você está escrevendo uma prova de maratona, e tem uma lista de N problemas que você vai colocar na prova. Para cada problema, você tem uma lista de nomes, que são válidos para aquele problema, e você quer escolher os nomes de maneira que um problema comece com A, outro problema comece com B, e, assim por diante, até a enésima letra do alfabeto. Então, por exemplo, vamos dizer que eu tenho um caso onde o meu primeiro problema, os nomes possíveis são abacate e banana, no meu segundo problema, os nomes possíveis são amora, banana e cenoura, no meu terceiro problema, os nomes possíveis são brócolis e cenoura. Aqui, uma solução possível, por exemplo, seria para o primeiro problema escolher banana, para o segundo amora e para o terceiro cenoura. Eu tenho A, B e C. Esse problema específico, vocês podem ter resolvido ele usando um algoritmo guloso. Isso é possível, porque nesse problema ele te garantia que ia existir uma solução, e que essa solução ia ser única. Mas vamos tentar pensar agora num caso que eu não garanto isso. Supõe que eu posso ter mais de uma solução, ou mesmo nenhuma solução. Como é o caso, por exemplo, do exemplo que eu dei nele, eu posso ter mais de uma solução válida. Eu vou dar um problema agora para a gente pensar. Vamos tentar modelar esse problema como um problema de fluxo. Ou seja, dado o N e a lista de nomes possíveis para cada problema, eu quero que você proponha um jeito de montar uma rede, ou seja, um grafo direcionado com as capacidades, de maneira que, se eu souber o fluxo máximo dessa rede, eu sei dizer qual é a solução desse nosso problema. Eu sei dizer qual nome eu devo dar para cada problema, ou se mesmo é possível achar uma solução. Por enquanto, você não precisa se preocupar como exatamente a gente está achando esse fluxo máximo. A gente vai falar disso mais para frente. Só tenta pensar em como transformar o nosso problema atual num problema de fluxo máximo. Para começar, eu vou dar uma dica, que é, vamos pegar os nossos elementos, ou seja, os problemas, no caso, por exemplo, o problema 1, 2 e 3, e vamos dar um nó para cada um deles. Além disso, vamos pegar os nomes disponíveis que a gente tem, no caso, abacate, banana, amore, etc. e também dar um nó para cada um deles. Tente usar isso como ponto de partida. Então, eu vou propor agora que você pause o vídeo por uns dois ou três minutos e tenta ver se você consegue pensar em alguma solução. Ok, vamos para a solução, então. Vou mostrar aqui o exemplo de entrada que eu dei para mostrar como seria a rede para ele. E vou também começar aqui com a sugestão que eu dei para vocês de ter um nó para cada problema e um nó para cada nome. A primeira coisa que é intuitiva é você associar o problema com os nomes que são candidatos para ele. Então, vamos ligar um com abacate, um com banana, dois com amora, dois com banana e assim por diante. Feito isso, o nosso grafo começa a parecer com uma rede, mas só que a gente parece ter três inícios aí, problema 1, problema 2, problema 3. Para ficar mais próximo da nossa definição de rede, a gente teria que adicionar um início único, que é a fonte. Então, vamos adicionar aqui um nó 0 para ser a nossa fonte e ligá-lo em cada um dos problemas. Dessa maneira, a gente pode começar a olhar com o que a solução vai se parecer. Por exemplo, para o problema 1, eu vou associar com o nó 5, que é o da banana. Para o problema 2, eu vou associar com o nó da amora. Para o problema 3, eu vou associar com o nó da cenoura. E eu posso pensar que cada uma dessas associações corresponde a um fluxo que está vindo aqui da fonte. Então, eu tenho que minha solução começa a aparecer como um fluxo. Só que eu quero garantir, por exemplo, que eu não vou ter alguma coisa assim, dois fluxos sem do nó 1, associando ele, por exemplo, com o nome abacate e o nome banana. Eu quero só um nome por problema. Uma maneira de eu garantir isso é usando a ideia de capacidade, que eu ainda não adicionei. Então, o que eu posso fazer é adicionar uma capacidade 1 em cada aresta, ligando a fonte com o problema. Dessa maneira, por exemplo, se eu tiver um fluxo que vem da fonte, passa por 1 e vai para a banana, eu já vou ter um de fluxo aqui, que já ocupa toda a capacidade da aresta. e eu garanto que eu não vou escolher os outros nomes. Então, eu garantir que cada problema vai ter um nome só, mas outra coisa que eu tenho que garantir é que cada letra do alfabeto vai ser usada uma vez. Então, para isso, primeiro a gente quer, de alguma maneira, introduzir as letras do alfabeto na nossa rede. O jeito de fazer isso é adicionar um nó para cada uma das N primeiras letras do alfabeto. No caso, como a gente tem 3 problemas, vamos adicionar um nó para cada uma das 3 primeiras letras, A, B e C. E vamos associar também cada nome com a letra do alfabeto que ele começa. Então, abacate com A, banana com B, amora com A e assim por diante. Aqui, da mesma maneira que no começo a gente adicionou uma fonte para ter um início só, vamos adicionar o dreno para ter um final só, ligar cada uma das letras do alfabeto com o dreno. E, da mesma maneira que a gente adicionou as capacidades 1 na fonte para limitar o quanto de fluxo cada problema recebe, para limitar quantas vezes cada letra pode ser usada, vamos adicionar uma capacidade 1 em cada aresta, ligando o vértice de uma letra e o dreno. Assim, a gente, essencialmente, já tem toda a parte importante da nossa rede. A única coisa que falta é dar capacidades para essas arestas aqui do meio. Nesse caso, elas não são particularmente importantes, só tem que ser pelo menos um. E, como a gente sabe que só vai passar no máximo um de fluxo por cada uma dessas arestas, vamos dar capacidade 1 para todas elas. E essa é a rede para a qual a gente quer achar o fluxo máximo para resolver o nosso problema. Como a gente ainda não discutiu o algoritmo para achar o fluxo máximo, eu vou dar uma atribuição aqui que dá o fluxo máximo e mostrar como ela nos dá uma solução. Repara que eu poderia ter mais de um fluxo máximo, justamente porque eu poderia ter mais de uma solução para esse exemplo. e eu vou escolher uma atribuição de fluxo que dá exatamente a solução que eu dei aqui no problema. Mas repara que outra atribuição de fluxo máximo daria uma solução válida. Então, vamos entender o que está acontecendo aqui. Eu tenho aqui, saindo da fonte, indo para o problema 1 fluxo e ocupa a capacidade dessa aresta. e daí eu vou ver que das duas arestas que saem do problema 1, esse fluxo vai pela aresta que chega no nó que corresponde ao nome banana. Isso quer dizer, basicamente, que nessa minha solução, o nome escolhido para o problema 1 é banana. Daí, esse fluxo vai para o nó B, já que a primeira letra é de banana, e daí ele vai para o dreno. e ocupa a capacidade do B. Então, nenhum outro problema vai poder usar o nome B. Para o problema 2, eu tenho que ele vai para o nó Amora, e vai para o nó A. Então, ele usa a capacidade do nó A até o dreno. E, por fim, para o problema 3, eu tenho que ele vai para o problema Cenoura, e do nome Cenoura, ele vai para o C e ocupa a capacidade do C. Então, o que eu aprendi com isso? Que, se eu quiser recuperar o nome que eu vou dar para cada problema, eu olho para o fluxo das arestas saindo dele, por causa das minhas restrições na rede. Eu sei que só um desses fluxos vai ser 1, e vai ser o da aresta que liga com o vértice, o nome que eu vou dar para esse problema. Além disso, repara que todas as arestas saindo da fonte têm a sua capacidade ocupada, e o fluxo total, então, nesse caso, é 3. Mas, se eu tivesse uma entrada para a qual é impossível achar uma solução válida, eu, basicamente, teria que o fluxo total é menor do que N, porque nem todos os problemas estão recebendo um fluxo de 1. E, assim, eu tenho uma solução para uma versão mais geral do problema B da prova de hoje, usando o fluxo máximo. Ok, então vamos começar a falar dos algoritmos para encontrar fluxo máximo. A nossa entrada, como sempre, vai ser uma rede definida pelo gráfico e a capacidade das arestas. E vamos usar de exemplo a rede que a gente vem usando até agora. A primeira ideia que a gente vai tentar é, simplesmente, enquanto houver a possibilidade de adicionar fluxo entre a fonte e o dreno, a gente vai adicionar mais fluxo. Então, a gente inicia o fluxo em todas as arestas com zero. E para visualizar se ainda existe a possibilidade de adicionar fluxo, a gente vai manter um grafo auxiliar. Nesse grafo auxiliar, os vértices e as arestas vão ser os mesmos da nossa rede e os pesos vão ser a capacidade restante que a gente ainda tem na rede. Então, enquanto ainda existe um caminho sem arestas com capacidade zero no nosso grafo auxiliar entre a fonte e o dreno, a gente vai poder adicionar mais fluxo. O que a gente faz é pegar a aresta com menor peso nesse caminho. Ela vai ser o fator limitante porque a gente vai adicionar de fluxo. E para cada aresta no caminho, a gente subtrai esse peso para dizer que a gente está passando fluxo por ele. e a gente atualiza o nosso fluxo como a diferença entre a capacidade original e a capacidade restante. Então, por exemplo, aqui a gente tem um caminho S, B, T. O menor valor de peso nele é 2. Então, a gente vai subtrair 2 das duas arestas do caminho. Essa aresta aqui passa a estar cortada porque o peso dela é zero. Ela não tem nenhuma capacidade restante. E a gente atualiza o nosso fluxo. O fluxo na aresta BT vai ser a capacidade original 2 menos a capacidade restante zero, que é 2. E o fluxo na aresta SB vai ser 4, a capacidade original, menos 2, a capacidade restante, 2. Então, vamos ver se ainda tem um caminho da fonte até T. A gente tem. Tem, por exemplo, o caminho S, A, T. O menor valor vai ser 3. A gente subtrair ele do caminho. A aresta SA é cortada. A gente recalcula os fluxos para a nossa rede. Vai ficar 3 nas duas arestas. Daí a gente verifica de novo se ainda tem algum caminho. A gente tem S, B, A, T. O menor valor vai ser 2. A gente subtrair ele do caminho. A gente atualiza na rede. E, por fim, a gente não tem mais nenhum caminho entre a fonte e o dreno. Nesse caso, você pode ver que o fluxo final aqui tem um fluxo total igual a 7. que, como a gente já viu nesse exemplo, é o maior valor que você consegue. Mas daí surge a questão. Essa estratégia me garante sempre que eu vou achar o fluxo máximo? E a resposta é que não. Vamos ver um contra-exemplo. Vamos usar a mesma rede, só que dessa vez vamos usar uma sequência diferente de caminhos. Vamos começar selecionando o caminho S, B, A, T. O menor valor no caminho vai ser o 3. Então, a gente subtrair ele no caminho todo. E atualiza o fluxo. Em seguida, vamos pegar o caminho S, A, T. O menor valor vai ser 2. Vamos subtrair ele no caminho. E vamos atualizar o fluxo. E, por fim, o último caminho que a gente tem é o S, B, T. O menor valor vai ser 1. A gente subtrair ele no caminho. E atualiza o fluxo. Repare aí que o fluxo total que a gente achou é o 6. que é menor que o máximo possível, que a gente já viu, que é 7. Então, executando o algoritmo desse jeito, eu tenho um problema que eu posso eventualmente ficar sem caminhos entre S e T, só que ainda assim está num fluxo total subótimo. Nesse ponto, você pode reparar que eu não especifiquei como eu estou achando caminhos entre S e T. Eu só estou pegando qualquer caminho disponível. Nesse ponto, você pode reparar que eu não especifiquei como eu estou encontrando caminhos entre S e T e que eu estou só pegando qualquer caminho disponível. Então, você pode pensar que uma possível solução é determinar um critério para qual caminho escolher a cada iteração. Vou pegar, por exemplo, o menor caminho ou algo assim. Só que isso por si só não vai resolver o problema. Para qualquer critério que você vai escolher, vai ter algum contra-exemplo que mostre que você ainda pode chegar num fluxo subótimo. A ideia que a gente vai pegar aqui para tentar resolver isso é tentar criar uma maneira que o algoritmo, depois de alocar fluxo, pode tirar esse fluxo de uma aresta. Então, para fazer isso, vamos definir o grafo auxiliar de novo. Vamos chamar ele, dessa vez, de GR, que vem de grafo residual. Para cada aresta da nossa rede, a gente vai criar uma aresta no grafo residual, que inicialmente tem a mesma capacidade da rede, até igual que a gente já estava fazendo. Só que, para cada aresta da nossa rede, a gente vai pegar o inverso dela. E se esse inverso não tiver sido definido ainda, não for parte da rede original, a gente vai adicionar uma aresta que inicialmente vai ter peso zero. A ideia é basicamente que essa nova aresta representa o quanto de fluxo você pode retirar da aresta original no grafo. Então, o processo de atualização de uma aresta no caminho vai ser... A gente subtrai o valor da aresta no grafo residual, daí a gente soma esse valor na aresta inversa dela, para representar que esse valor pode ser tirado depois. E, por fim, a gente atualiza o fluxo da mesma forma de antes. É a capacidade original menos a capacidade no grafo residual. Nosso algoritmo, então, fica semelhante ao que era antes, só que agora com um passo a mais. Eu vou, para cada aresta que eu atualizar, eu vou pegar a aresta inversa dela e vou adicionar o valor que eu estou subtraindo da capacidade restante, para representar o fato de que depois eu posso retirar esse valor. Vamos ver se com o exemplo fica claro. Vamos pegar a mesma sequência de caminhos que a gente pegou no último contra-exemplo. Então, a gente começa com S, B, A, T. O menor valor nesse caminho é 3. Então, a gente vai subtrair ele do caminho todo. Em seguida, para cada aresta inversa no caminho, a gente vai somar esse valor 3. Então, a gente atualiza nosso fluxo da mesma forma anterior. O próximo caminho que a gente escolheu é S, A, T. O menor valor é 2. A gente subtrai ele do caminho que a gente pegou e adiciona nas arestas inversas do caminho. Então, a gente atualiza o nosso fluxo. E o próximo caminho era S, B, T. O menor valor é 1. A gente subtrai ele do caminho, adiciona nas arestas inversas e atualiza o fluxo. Esse era o ponto no último exemplo, que a gente não tinha mais nenhum caminho entre a fonte e o dreno. E, de fato, você pode ver que se a gente pegar só as arestas que a gente estava usando antes, não tem nenhum caminho entre S e T. Só que eu posso pegar um caminho de S até A, usar uma das arestas reversas para ir de A até B, então, ir de B até T. E, a partir daí, funciona normalmente. O menor valor nesse caminho é 1. Eu vou subtrair 1 de cada aresta no caminho. Então, de S, A, B e B, T. E, agora, eu vou adicionar esse valor nas arestas inversas. Então, T, B, B, A e S. E eu vou atualizar o fluxo. Atenção aqui que o que a gente está fazendo, de fato, é pegando o valor da capacidade original, que é 3, e subtraindo a capacidade restante, que é 1, que vai resultar em 2. E, agora, você pode ver que, de fato, não tem nenhum caminho entre S e o dreno. E o fluxo total que a gente chegou é 7, que era o máximo esperado. Então, essencialmente, essa aresta inversa permitiu que a gente retirasse o 1 do fluxo com valor total 3, que estava entre o B e o A. Ok, esse exemplo deu certo, mas você pode se perguntar de novo. Esse processo vai sempre me dar o fluxo máximo? A resposta agora é que sim. A resposta é que sim, para capacidades inteiras. Só que, de fato, eu não demonstrei isso aqui. E nem vou demonstrar, porque eu teria que entrar em muito formalismo. Para quem tiver curiosidade de ver uma demonstração um pouco mais formal, eu vou deixar uma referência no fim do vídeo. Mas o ponto importante aqui é que esse algoritmo funciona e é conhecido como o algoritmo de Fort Fulkerson. Vamos fazer uma análise da complexidade dele. Eu não especifiquei exatamente como que a gente está achando aqui o caminho da fonte até o dreno a cada iteração, mas isso pode ser feito com uma BFS ou uma DFS. Ou seja, isso vai elevar a ordem do número de arestas. Além disso, como o tamanho do caminho é, no máximo, o número de arestas. Qualquer uma das iterações vai levar, no máximo, a O de E. Eu também tenho que, a cada iteração, se existe um caminho, meu valor de fluxo total vai aumentar em pelo menos um. Então, o número total de iterações que eu posso ter é f, onde f é o fluxo total. A complexidade desse algoritmo, então, vai ser o número de arestas vezes f. E você vê que é interessante que é um algoritmo que a complexidade dele depende do valor da resposta. Para a implementação desse algoritmo, só que, como eu disse, eu ainda não especifiquei como a gente vai achar esse caminho. Na verdade, a gente pode melhorar um pouco esse algoritmo, achando a cada iteração o caminho da fonte até o dreno de uma maneira específica. A gente vai fazer isso, então, para chegar no algoritmo de Edmonds-Karp. Esse algoritmo é o Ford-Fulkerson, que a gente acabou de ver, só que a fase de encontrar os caminhos entre a fonte e o dreno é feita com uma BFS e você quer encontrar especificamente o caminho mínimo. Quando eu falo caminho mínimo, eu estou me referindo ao número de arestas, não à soma dos pesos. Então, nesse exemplo aqui, o caminho mínimo da fonte até o dreno seria S, B, T, porque tem só duas arestas, mesmo que a soma delas seja maior do que a soma de qualquer outro caminho. É possível provar que, se você fizer dessa forma, a complexidade total vai ser o número de arestas ao quadrado vezes o número de vértices. Eu não vou mostrar a prova aqui, porque eu acho que seria um pouco fora de propósito, mas eu vou deixar referência para uma prova formal no fim do vídeo. Ok, então a gente viu um algoritmo completo para resolver o problema de fluxo máximo, mas, na verdade, não é esse algoritmo que vocês vão usar no geral. O ponto da explicação até aqui, na verdade, era mostrar alguns conceitos como o grafo residual e dar uma ideia de como o problema pode ser resolvido. O algoritmo que, de fato, vocês vão usar na maior parte das vezes na maratona vai ser o algoritmo de Dynick. Só que eu não vou entrar em muitos detalhes como ele funciona, porque, de verdade, não é tão importante para fluxo que você entenda o algoritmo. Na maioria das vezes, você pode só usar ele como uma caixa preta, porque você não vai precisar fazer qualquer alteração no algoritmo em si. É mais importante você entender a complexidade, os casos em que ele funciona, e aprender a modelar problemas como fluxos. Então, só vamos dar uma passada em como é o Dynick. Ele também vai usar o conceito de grafo residual. Então, você vai manter um grafo com as capacidades restantes de cada aresta e também com capacidades nas arestas inversas. E a complexidade dele, no caso geral, é um tanto melhor que o Edmonds-Karp, é o número de arestas vezes o de vértices ao quadrado. Só que também é importante saber que o Dynick tem um caso especial no qual a complexidade é só o número de arestas vezes a raiz do número de vértices. Isso é verdade para redes nas quais todas as capacidades são 1. E, além da fonte do dreno, todos os vértices têm grau de saída ou de entrada igual a 1. Um exemplo de um grafo assim é o que a gente viu no problema de nomear as questões. Você pode ver que na primeira fileira todos os vértices têm grau de entrada 1, na segunda e na terceira todos os vértices têm grau de saída 1. Além disso, todos os pesos têm valor unitário. Mas uma observação prática importante é que, mesmo que o seu grafo não siga exatamente essas restrições, se os graus de entrada ou saída dos vértices forem pequenos, no geral, o Dynick vai rodar próximo a essa complexidade também. Então, às vezes, vale a pena tentar rodá-lo. E, indo até um pouco mais longe, essa complexidade, que é o número de arestas vezes o vértice ao quadrado, é para o pior caso, só que os grafos que geram o pior caso são bem artificiais. Então, frequentemente, mesmo que pareça que o tempo vai ficar apertado, usando essa estimativa de complexidade, vale a pena você tentar rodar o algoritmo. E, se ainda assim não funcionar, uma coisa que você pode tentar fazer também, é o bundleShuffle no seu vetor de adjacências. Ou seja, pega a ordem que as arestas estão adicionadas em cada vértice e embaralha-las um pouco. Às vezes, desse jeito, você acaba quebrando um caso que o Judge colocou para atrapalhar quem for só usar Dynick. A implementação que eu recomendo vocês usarem do Dynick é a que está no CP Algorithms. Eu vou deixar uma referência para isso no fim do vídeo. Mas, como eu disse, o que importa mais em problemas de fluxo é a gente aprender a modelar um problema como um problema de fluxo. Então, vamos praticar um pouquinho isso. Vamos fazer o problema 2354 do URI. Essencialmente, você tem um jogo com N jogadores e um deles é um traidor, um lobisomem. No começo do jogo, só esse jogador sabe que ele é o lobisomem. E, na primeira fase, cada um dos jogadores vai escolher aleatoriamente dois alvos. Então, vai ter uma votação. Cada jogador tem que escolher um dos dois alvos que ele definiu na primeira rodada e o jogador que tiver mais votos é eliminado. O objetivo do lobisomem é não ser eliminado e de todos os outros jogadores é eliminar o lobisomem. E o lobisomem tem algumas vantagens. Ele é sempre o último a votar, então ele vê todo mundo votar antes dele. E ele vence caso tenha um empate entre o número de votos nele e algum outro jogador. Aqui a gente tem um exemplo onde a gente tem quatro jogadores. O primeiro escolheu como alvos o três e o quatro, o segundo o um e o quatro e assim por diante. E, nesse caso, a resposta seria dois, porque os jogadores dois e três que têm vitória garantida foram em um lobisomem. Então, aqui eu vou sugerir que, antes de você ver a resposta, você pause o vídeo por uns cinco minutos e tente pensar como você resolveria ele usando o fluxo. O que você quer fazer é encontrar uma rede, depende da entrada desse problema, e para a qual, se você resolver o problema de fluxo máximo, você vai ter a resposta do problema. Então, pensa um pouco aí. Está certo. Vamos, então, para a solução. A primeira coisa é que a gente vai iterar entre cada um dos jogadores, supor que ele é o lobisomem, e tentar determinar se ele pode vencer como lobisomem. Então, dado que um jogador é o lobisomem, então, dado que um jogador é um lobisomem, é fácil ver que todos os M jogadores que tiverem ele como alvo, vão votar nele, porque eles não teriam motivo para fazer outra coisa. Disso resta determinar se, para os jogadores que sobraram, é possível distribuir os votos de maneira que nenhum deles fique com M ou mais votos, mesmo depois que o lobisomem votar. E isso a gente vai tentar fazer resolvendo uma rede com fluxo máximo. Então, a primeira coisa é que a gente vai criar dois vértices para cada jogador. Um na primeira coluna, onde a gente pensa nele como alguém que vai dar um voto, e outro na outra coluna, onde a gente pensa nele como alguém que vai receber um voto. Então, a gente tem dois N nós, e aqui L eu estou usando para representar o nó do jogador, que é o lobisomem. Então, a gente vai ligar cada um dos vértices na coluna, nos dois vértices que são os alvos daquele jogador. Então, por exemplo, aqui os alvos do jogador 1 são o 2 e o 3, um dos alvos do lobisomem é o jogador N, e assim por diante. Então, o que a gente está tentando fazer aqui é criar um fluxo de votos dos jogadores no momento que eles votam para os alvos deles. Então, a gente vai adicionar a ponte e ligar ela com os jogadores na primeira coluna. Um, se esses jogadores não forem o lobisomem, pode ver aqui que eu não adicionei essa aresta, porque a gente está tentando pensar na estratégia dos jogadores que querem vencer o lobisomem. E dois, se esse jogador não tiver o lobisomem como alvo, pode ver que eu não adicionei aqui também. Isso porque se o jogador tem o lobisomem como alvo, ele está entre esses M que já vão botar o voto dele para o lobisomem. Além disso, a gente coloca essas arestas com capacidade 1, porque cada jogador só tem um voto. Em relação ao dreno, a gente quer que cada jogador tenha menos votos que o lobisomem. Então, a gente vai ligar o vértice que representa o jogador como um alvo até o dreno com uma capacidade M-1, porque M é o número de votos que o lobisomem vai receber. Só que no caso que esse jogador for um alvo do lobisomem, a gente não quer que no fim o lobisomem complete o voto que falta com um de seus votos. Então, para os dois jogadores que são alvos do lobisomem, a gente vai usar a capacidade M-2. Então, dada a construção da nossa rede, se a gente conseguir dar vazão a todos os votos que saem da fonte e fazê-los chegarem até o dreno, quer dizer que os jogadores têm uma estratégia na qual o lobisomem não vence. Esse número de votos vai ser o número de jogadores menos o número de votos que o lobisomem vai receber, menos 1 para contar o voto do lobisomem. Então, o lobisomem vai ganhar se somente se a gente não conseguir dar vazão para todos os votos, ou seja, se o fluxo máximo for menor do que N-M-1. O próximo problema que a gente vai falar é um dos problemas mais clássicos que se resolve usando o fluxo, que é o problema do corte mínimo. Nesse problema, a gente vai ter um grafo, que no caso vou dizer que é orientado, e esse grafo vai ter dois vértices especiais S e T. A gente vai definir um corte como uma partição dos vértices entre subconjuntos A e B, ou seja, A e B vão ser subconjuntos do conjunto de vértices, não vai ter nenhum vértice em comum entre A e B, e todo o vértice do grafo está em A ou está em B, então a união de A e B é o conjunto de vértices. E a gente também vai impor a restrição que S tem que estar no conjunto A e T tem que estar no conjunto B. Então, para dar um exemplo, olha esse gráfico. Eu posso, por exemplo, escolher A como sendo S, 1, 2 e 5, e então B vai ser o resto, 3, 4 e T. Eu vou definir como valor do corte a soma dos pesos das arestas que estão indo de vértices em A para vértices em B. Então, por exemplo, nesse caso eu teria que o valor do corte é 4 mais 3 mais 3 mais 5, que é 15. O problema do corte mínimo aqui, dado o gráfico dos pesos, a gente quer achar o corte com o menor valor possível. Uma analogia que ajuda a entender a motivação disso, por exemplo, é o caso em que o grafo é o mapa das ruas numa cidade, você quer que da junção S não seja possível chegar na T. Então, você vai tirar ruas e o custo de tirar uma rua é o peso da aresta. O menor custo possível vai ser o corte mínimo. Esse problema pode ser resolvido com fluxo por causa do Teorema do Fluxo Máximo e Corte Mínimo, que diz que, dado esse grafo com a fonte sendo S e o dreno sendo T, o fluxo total máximo vai ter o mesmo valor que o corte mínimo. Eu vou deixar referência para uma demonstração formal disso no fim do vídeo, mas dá para ter alguma intuição de por que isso é verdade. Então, primeiro, a gente pode ver que todo o fluxo indo da fonte até o dreno vai ter que, em algum momento, sair de um vértice no conjunto A e ir para um vértice no conjunto B, por causa da restrição que S está em A e T está em B. A partir disso, a gente vê que qualquer fluxo vai ter que passar pelo corte, que equivale ao corte mínimo. Então, o fluxo máximo vai ser menor ou igual a esse corte mínimo, porque ele limita o valor do fluxo máximo. Por outro lado, a gente viu que, em uma atribuição de fluxo máximo, não vai ser possível chegar pelo gráfico residual de S até T. Então, S vai estar separado do resto do gráfico por arestas saturadas, ou seja, que estão usando toda a sua capacidade. Isso vai ser um corte válido. Daí, você tem que o corte mínimo vai ser menor ou igual ao fluxo máximo. Então, a gente vai ter, nesse caso, que o corte mínimo vai ser por essa seção aqui, passando por essas duas arestas que estão saturadas. E o valor tanto do corte mínimo quanto do fluxo máximo vai ser 5 mais 3, que é 8. De novo, o que eu mostrei não é uma demonstração formal. Eu vou deixar uma referência para a prova no fim do vídeo, mas nos ajuda a ter um pouco mais de intuição. Por exemplo, até agora, a gente viu que, se eu quero o valor do corte mínimo, eu posso rodar um fluxo máximo, pegar o valor do fluxo máximo, eu vou ter a resposta do corte mínimo. Mas vamos dizer que eu também quero o conjunto A de vértices do lado da fonte no corte mínimo. Não é muito difícil de ver, pelo que a gente acabou de discutir, que esse conjunto A vai ser a fonte e todos os vértices que eu conseguir chegar da fonte sem usar nenhuma aresta que está saturada. E isso eu consigo achar facilmente com uma DFS. Então, vou um exemplo de problema que eu posso resolver usando o fluxo através da ideia de corte mínimo. Nesse problema, eu vou ter um território retangular N por M e eu vou ter duas cidades A e B nesse território. Nesse contexto, eu posso me mover entre duas posições que têm uma aresta em comum, ou seja, daqui, por exemplo, eu posso me mover para a esquerda, para a direita, para cima e para baixo, quatro direções. E algumas dessas posições vão ter montanhas, então, eu não posso passar por elas. Eu também vou ter algumas adjacências especiais. Nelas, eu posso construir muros de maneira a impedir alguém de passar de uma posição para outra através dela. Aqui, por exemplo, alguém nessa posição não poderia ir nem para baixo, nem para a direita, só para cima. O que o problema pede é? O que o problema pede é? Dado o território retangular, as posições de A e B, as posições que têm montanhas e quais são as adjacências especiais, qual é o menor número de muros que eu posso construir para impedir que alguém viaje de A até B? Eu vou sugerir agora que você pause o vídeo por uns cinco minutos e tente pensar como eu posso resolver esse problema usando a ideia de corte mínimo. Ok, para a solução, então. A primeira ideia, que é razoavelmente simples, é colocar um vértice em cada posição e dizer que A é a fonte e B é o dreno. Além disso, como eu posso me mover entre duas posições, eu vou colocar vértices indo e voltando através de cada adjacência. Então, eu vou ter os vértices arestas do meu grafo e dá para ver que o que eu quero é essencialmente um corte separando a fonte e o dreno, A e B. Mas eu ainda preciso criar uma restrição para garantir que eu só vou precisar construir muros nas arestas especiais. Porque, por exemplo, eu quero que esse corte seja válido, mas esse outro corte não seja, porque senão o algoritmo vai retornar que a resposta, nesse caso, é 1, porque aqui eu só precisaria construir um muro. Para isso, nas arestas que passam nas adjacências especiais, eu vou colocar uma capacidade de 1, porque cada uma delas que eu for usar vai ser um muro a mais e vai contar um a mais no corte mínimo. Por outro lado, nas outras arestas, eu vou colocar uma capacidade infinita, porque daí eu garanto que o meu algoritmo não vai me retornar uma resposta que inclua elas no corte. Lembrando que, para o valor do corte, eu só conto a capacidade das arestas indo do conjunto da fonte para o conjunto do dreno, e não ao contrário, eu vou ter, então, que o número mínimo de muros vai ser igual ao corte mínimo. Na prática, quando eu for usar arestas com capacidade infinita, eu só vou usar um número grande o suficiente para eu saber que ele não é uma resposta válida. Mas, se o problema não me garantir que existe solução, pode ser que, em algum caso, o meu algoritmo vai me retornar infinito. Então, por causa disso, eu preciso ter cuidado para escolher um número que é grande o suficiente para... Então, por isso, eu preciso ter cuidado de usar um número que é grande o suficiente para eu poder diferenciar ele de uma solução válida. Mas, não tão grande que, em um caso de uma solução inválida, ele vai dar overflow. Ok. Nesse caso, então, a gente tinha um problema que, naturalmente, se transforma em um problema de corte. Mas, vamos ver agora um problema que não é tão óbvio. Pode ser pensado como corte. Nesse problema, a gente tem uma fábrica e vai aceitar serviços. Tem N serviços que ela pode aceitar, cada um com pagamento específico. Também tem um conjunto de M máquinas que a fábrica pode comprar. Cada um dos serviços vai demandar um subconjunto dessas M máquinas. Então, se a fábrica aceitar esse serviço, ela vai ter que comprar as M máquinas necessárias para fazê-lo. Cada máquina vai ter um custo e você só precisa comprar ela uma vez. Quando você comprar ela, você pode usá-la para todos os serviços que requerem ela. Então, a questão é, se você escolheu serviços da forma ótima, qual o maior lucro que você pode ter? Ou seja, qual a maior diferença entre os pagamentos que você vai receber e os custos que você vai ter? E, como restrição, vamos colocar que você tem até 100 serviços custos e máquinas e os custos vão até 5 mil e para cada serviço você pode ter de uma a todas as máquinas sendo necessárias. É óbvio num primeiro momento que esse é um problema de fluxo. Normalmente, quando você vê ele, você vai tentar pensar num guloso, numa DP, mas não achando uma solução com essas técnicas, eventualmente, você pode tentar pensar em um fluxo. Então, sabendo que esse é um problema de fluxo e mais especificamente que usa a ideia de corte, eu vou sugerir que você pause o vídeo por uns 5 minutos e tente achar uma solução. Tá, para a solução, então. A primeira coisa que a gente vai fazer é criar vértices para os serviços e para as máquinas. A ideia nessa solução é que a gente quer fazer um corte de forma que do lado da fonte fiquem os serviços que você escolheu fazer e do lado do dreno fiquem os serviços que você escolheu não fazer. Tendo isso em mente, a gente vai conectar a fonte com cada um dos serviços usando o pagamento para aquele serviço como capacidade e cada uma das máquinas com o dreno usando o custo da máquina como capacidade. Além disso, a gente vai conectar cada um dos serviços com as máquinas necessárias usando arestas com capacidade infinita. Aqui, por exemplo, eu tenho o serviço 1 conectando nas máquinas 1 e 2, serviço 2 conectando na máquina 3, serviço 3 conectando nas máquinas 1 e 3. Para entender o ponto de fazer as arestas assim, vamos ver o que acontece, por exemplo, se eu quero escolher os serviços 2 e 3, mas não o 1. repara aqui que, como os serviços 2 e 3 ficaram do lado da fonte, as arestas, os pagamentos deles não vão ser contadas no valor do corte, só que os custos das máquinas que eles usam vão ser contados no corte, aqui, C1 e C3. Por outro lado, o serviço 1 ficou do lado do dreno, então, o que seria o pagamento dele vai fazer parte do corte, P1 e a máquina 2 não foi escolhida também, então, o custo dela fica fora do corte, fica do mesmo lado que o dreno. Dessa forma, o valor do corte vai ser o custo de todas as máquinas que eu escolhi, mais o pagamento de todos os serviços que eu não escolhi. Então, se P for o meu pagamento total máximo, a minha solução vai ser P menos o corte mínimo, esse vai ser o meu lucro máximo. E também repara que a gente colocou a capacidade infinita nessas arestas para impedir que o meu corte escolhesse um serviço sem escolher a máquina correspondente. Por exemplo, se eu tentar pegar os serviços 1, 2 e 3, mas sem escolher a máquina 2, repara que eu vou ter uma aresta indo de 1 até 2 com capacidade infinita. Então, isso vai adicionar infinito no valor do meu corte. Então, desde que tenha uma seleção válida, esse corte não vai ser selecionado. E no caso desse problema, a gente tem certeza que sempre existe uma solução válida, que é não escolher nenhum serviço. Ok, esse foi o último problema que eu tinha como exemplo. Então, vou finalizar mostrando as referências. eu dividi aqui as referências que eu usei pela utilidade que ela pode ter para vocês. Então, primeiro, se vocês querem uma explicação alternativa minha, além das implementações que eu não cheguei a mostrar durante a aula, eu sugiro que vocês vão no CP Algorithms. Ele também, inclusive, é uma fonte muito boa para diversos tópicos para maratona e vários dos artigos deles têm problemas para treinamento. Agora, se você quiser demonstrações mais formais das corretudes dos algoritmos, das complexidades do Teorema do Fluxo Máximo e Corte Mínimo, eu deixei aqui dois links. Um deles é um conjunto de slides que eu achei bem explicativos e outro aqui é uma prova no Brilliant da complexidade do Edmond Scarpe. Além disso, como sempre é o caso em maratona, é importante você treinar esse tópico fazendo vários problemas. Então, aqui eu deixei três problemas simples que eu acho que dá para fazer diretamente com o que foi visto na aula e mais uma lista de problemas no UVA, que tem problemas um pouquinho mais desafiadores. Por fim, eu deixei aqui referências para alguns tópicos mais avançados para quando você já estiver confiante com o que foi visto nessa aula e quiser estudar temas mais específicos e mais difíceis. E isso conclui essa aula por hoje. e aí e Tch, 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 tch